Para chegar ao futebol profissional, é basicamente obrigatório o atleta ter uma condição física boa, condição técnica boa, emocional bom e um comportamento de atleta. Então, a partir de hoje, você não tem mais desculpas para não ser um personagem principal na formação do seu filho. 50% do que ele precisa para se tornar um jogador profissional depende de você e das suas atitudes e orientações. É exatamente por isso que criamos o segredo dos jogadores. Nós vamos andar juntos nessa batalha e você não está mais sozinho. Então, resumindo o que falamos hoje em uma frase, você precisa entender que você é família do atleta e isso já é suficiente. Você precisa entender que 50% da formação do atleta depende de você e das suas atitudes.